Opa, tudo bem? Vamos lá então, mais um conteúdo, mais uma aula para você. E hoje nós precisamos falar sobre como usar as milhas para multiplicar o seu dinheiro, onde entram as milhas e por que você deve utilizar as milhas. Pessoal, para que a gente fale sobre multiplicação de dinheiro, nós temos que entender sobre dinheiro. Senão eu não consigo multiplicar algo que eu não entendo. Eu até consigo multiplicar, mas eu vou perder num período porque eu não sei o que fazer com ele. Então a gente vai falar exatamente sobre isso agora, beleza? Olha só, gente, o que a gente tem que entender? Primeira coisa sobre dinheiro, nós sempre temos que pensar em três momentos. O passado, o presente e o futuro. Vou dar um exemplo. Meus pais. Meus pais têm dois hábitos, duas atividades que eles fazem todos os meses por causa do passado que eles viveram. Primeira delas, qual é? Eles recebem o dinheiro e sacam todo o dinheiro do banco, tá? Sempre fazem isso. Segundo, qual é? Eles pegam esse dinheiro e compram o máximo de comida que eles podem. E talvez até hoje você faça o tal do rancho, certo? Todo dia cinco você vai lá e compra tudo que dá no mercado. Por que isso? Ah, porque é mais barato? Pensa melhor. Não é por isso. É cultura. Cultura de quem veio lá do Plano Collor de que a comida aumentava a cada dia. Então quando eu tinha dinheiro, eu comprava tudo que eu podia. A comida aumentando, eu tinha a comida guardada, tá? Tanto que chegou a ter salários pagos por semana. Então essa é uma rotina que minha família tem, meus pais têm, que eles pensam nisso. Não existe mais isso, mas eles ainda pensam nisso, tá? E o segundo, o fato de tirar o dinheiro do banco é para que se aconteça alguma crise no país, o país não pode pegar o dinheiro deles. Só que com isso eu consigo entender duas coisas, tá? Uma boa e uma ruim. O fato de meus pais irem no mercado uma vez por mês e comprar tudo que eles podiam, isso faz com que eles tenham um planejamento. Porque eles têm que pensar, bom, peraí, pacote de massa, eu preciso comprar oito, porque a gente come meio quilo por semana, blá, blá, blá. Não, bife de hambúrguer eu vou comprar tanto, porque daí se acontecer tal coisa eu tenho congelado. Ou seja, eles tinham um bom planejamento, coisa que hoje muita gente não tem. Se eu te perguntasse hoje quanto você gasta por mês de comida, talvez você não saiba. E isso é ruim, muito ruim, tá? E o fato de tirar o dinheiro para que o governo não pegue, mostra para você uma estratégia que você tem e talvez não está utilizando hoje. Então olha só, nós entendemos o passado. Quando nós entendemos o presente, nós temos que entender o seguinte, sou eu gerando dinheiro para o meu futuro. Simples assim, por exemplo, hoje eu tenho 11 fontes de renda, tá? Hoje eu tenho 11 fontes de renda, tem diversos vídeos aí no meu YouTube que eu falo sobre isso. E eu fui criando isso um pouco por necessidade e um pouco por oportunidade. Então, sei lá, eu tenho meu projeto principal, eu tenho consultoria, eu tenho mentoria, eu tenho três canais de YouTube, eu tenho podcast, eu tenho horrores de coisas que acontecem aí que formam a minha renda. E isso me protege. Se der um problema no YouTube, eu sigo ganhando com podcast. Se der um problema no podcast, eu sigo ganhando com os cursos. Se der um problema nos cursos, eu sigo ganhando com mentoria. Gente, é muita coisa acontecendo aí, tá? Só que eu criei essa mentalidade a partir dos objetivos que eu queria. Então vamos lá, quando a gente fala sobre multiplicar o teu dinheiro, eu tenho que multiplicar o meu dinheiro para algo, porque senão ele não faz sentido. Quer ver um exemplo? Imagina que você fala assim, não Marrone, cara, eu quero pagar a faculdade dos meus filhos, cara. Meu filho hoje tem 5 anos e quando ele tiver 20 anos, eu quero que ele escolha a faculdade que ele vai querer. Provavelmente, um grande investimento que você pode fazer é comprar um terreno. Você compra um terreno numa região que vai virar cidade e isso, quando chegar lá, vai valer horrores. Meus pais fizeram isso, não guardaram para a minha faculdade, mas eles fizeram isso, compraram um terreno por 20 mil que venderam agora recentemente por 150 mil reais. Dificilmente um investimento de 20 mil vira 150 mil reais em 10 anos, tá? Mas você tem formas de conseguir isso. Só que seguinte, talvez você queira multiplicar o seu dinheiro para trocar de carro. E aí, comprar um terreno pode não ser interessante, porque teu terreno vai precisar de 10 anos para valorizar, e aí? Você pode esperar 10 anos para trocar de carro? Então, por isso que o primeiro passo quando tu quer multiplicar o teu dinheiro é entender o objetivo. Eu sou muito honesto quando eu vejo os novos alunos e digo, cara, olha só, vamos entender uma coisa aqui. Milhas não serve para te deixar rico. Daí a pessoa diz, ah, mas se não serve para me deixar rico, então não me serve. Se até esse momento você já não estava num plano para ficar rico, já não estava executando, não vai ser milhas que vai te salvar. Riqueza não é sobre ferramenta, é sobre mentalidade. É sobre um jogo de atitude. Porque não é uma atitude que te deixa rico e nunca vai ser. É uma série de atitudes, é um modelo mental, é todas as escolhas da tua vida que te encaminham para isso. Por isso que você precisa entender, tá? Marrone, mas milhas entra onde, então? Milhas entra em algo muito particular e muito prático. Qualquer investimento em milhas que você fizer vai te dar um retorno médio de 20% em 3 meses. Marrone, eu tenho R$1.000, quanto que eu ganho? 20%. Marrone, eu tenho R$10.000, quanto que eu ganho? 20%. Marrone, eu tenho R$100.000, quanto que eu ganho? Não sei, mas não é um investimento para milhas. Milhas não é um investimento para R$100.000. Milhas é um investimento para R$10.000, para R$30.000, para R$2.000 por mês. Por quê? Porque ele multiplica dentro de um limite, tá? Então você tem que entender isso aí. Marrone, mas eu tenho R$100.000 para investir, o que eu faço? Use os outros investimentos. Se você tem R$100.000 parado para investir, você é alguém com uma boa mentalidade financeira, senão você não teria R$100.000 parado. Hoje em dia, eu diria que 1% da população tem isso. A grande maioria está endividada, não está pensando em pagar suas contas e ainda está querendo ficar rica. Não faz sentido nenhum, tá? Então as milhas, eu vou falar sobre a minha vida. O que aconteceu? Eu criei essas fontes de renda. E assim, gente, não são fontes milionárias, tá? Não vamos achar aí que eu estou falando sobre fontes milionárias. Ah, o Marrone tem fontes milionárias. Não, 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 não. Gostaria, vou chegar lá, mas ainda não é. São apenas fontes de renda. Uma me dá R$8.000, a outra me dá R$2.000, a outra me dá R$3.000, a outra me dá R$5.000, a outra me dá R$500,00, a outra me dá R$40.000, mas a soma das R$11.000 me deixa viver muito bem, tá? Então, ok, eu tenho isso para a minha vida. Só que onde é que entram as milhas aí? As milhas entram para que eu possa viver melhor gastando a mesma quantidade. Então, eu vou comprar o meu celular. Cara, meu celular custou R$8.500. Eu fui lá e comprei R$4.300, porque eu comprei com um jogo de milhas. Cara, eu vou fazer uma viagem, eu alugo o hotel, eu alugo o carro, eu pego o avião gastando menos. Ou seja, sobra dinheiro e com esse dinheiro eu uso para a minha vida. Então, esse jogo é muito importante, tá? Você não vai ficar rico simplesmente porque você multiplicou o seu dinheiro em 20%. Sem falar que, tá? Assim, eu diria que tem pelo menos três níveis, tá? E aqui você precisa se adiantar a isso. Primeiro passo, qual é? É você investir em você, tá? Você pega o 100% que você ganha. Eu vou pegar R$10.000, porque é uma conta fácil. Eu ganho R$10.000 por mês, Marrone. Como é que eu faço? Muito simples. Vive com 50%, tá? Com 50% eu vou comer, vou pagar minhas despesas de casa, vou pagar a escola do filho, vou pagar minha faculdade, 50%. E aí você vai ter mais R$50, que é o que vai fazer você viver melhor. Pega 10% desses R$50 e investe em você, tá? Tá, Marrone, então pera aí. Eu dos R$5.000, tenho que pegar R$500 por mês e investir em mim? Isso. Tá, e no quê, Marrone? No que você quiser, dentro do objetivo que você tem. Aqui que muita gente já erra, tá? Porque é no objetivo a curto prazo. Cara, pode ser aula de inglês, pode ser uma especialização, pode ser comprar livro, pode ser pagar uma mentoria, pode ser comprar o curso do Marrone. Tanto faz, mas é todo mês R$500. Todo mês R$500. Legal, Marrone. E agora? Cara, agora eu vou pegar mais 10% e vou pagar lá para o Marrone velhinho. Porque hoje eu tenho 36 anos, eu estou saudável, cheio de energia. Mas quando eu estiver lá com meus 80 anos, talvez eu não consiga ter essa energia, talvez eu não tenha 11 fontes de renda e principalmente a aposentadoria via INSS não vai me ajudar. Se você entender o jogo da aposentadoria, você sabe que você precisa que os jovens de hoje paguem a tua aposentadoria, certo? O meu parte do meu trabalho paga a aposentadoria dos meus pais. Só que meus pais são dois e tiveram um filho. Se a gente considerar então que tem muitas famílias que não tem filho, muitas famílias que tem muitos filhos e muitas famílias que tem filhos e que não pretendem trabalhar, essa conta não fecha, tá? Lá atrás, há 50 anos atrás, ela era muito clara. Com 16, 18 anos, o jovem começava a trabalhar, gerava o imposto que ajudava a pagar. Mas hoje essa conta não fecha. Então eu tenho que me manter lá para o futuro. Cara, eu posso ir comprando terreno, eu posso fazer um consórcio, eu posso investir em previdência privada, sei lá. Mas algo eu preciso fazer, tá? Onde é que está o próximo jogo aí, gente? Está nos teus próximos 10 anos. Então olha só, gente, a gente pegou 10% e investiu em nós. Por quê? Porque isso vai aumentar a nossa receita. Se você ano passado ganhava R$5.000 e esse ano você ganha R$5.000, você está perdendo dinheiro. Você precisa ganhar mais. Você, na verdade, passou a ser um peso para a empresa. Porque a inflação aumentou os teus custos, então você deveria ter ganho mais para que você continuasse vivendo a mesma coisa. Eu sempre falo estar relacionado a peso, por exemplo. Cara, hoje eu tenho 36. Se eu fizer o que eu fazia quando eu tinha 20, eu não vou ter o mesmo resultado. Quando eu tinha 20 anos, eu não precisava fazer nem um cardio. Eu simplesmente treinava musculação e tinha resultado. Hoje eu tenho que fazer musculação, fazer cardio, dormir mais para recuperar do treino, um monte de coisa. Então a vida é muito sobre isso. Eu preciso fazer mais para compensar o resultado que eu já tinha. Então eu peguei 50% e vivi. E cara, viva bem. Ah, corta o teu cabelo num lugar legal, compra uma camiseta legal, compra um relógio legal, compra um celular legal. Por quê? Porque isso é a tua vida. Se a tua vida for ruim, tu não vai aguentar muito tempo querendo construir um futuro, tá? Aí eu peguei os outros 50% e eu coloquei 10% em mim. Pode ser a faculdade, se você consegue um resultado a curto prazo, mas não indico. Pode ser um curso, pode ser uma imersão, pode ser uma mentoria, pode ser uma terapia, sei lá. Você, tá? É que nem teu carro. Cara, tu comprou o carro e tu investiu 5 mil nele e ele ficou melhor. Você deveria ser a mesma coisa. Tem gente que gasta mais com o carro do que consigo. O cara gasta 100 mil reais por ano trocando de carro, mas não investiu 10 mil nele. Como que ele vai conseguir pagar esse carro lá na frente? Tá? 10%? 10% lá no futuro. Cara, sobrou 30, Rony, e agora? Os outros 10% eu penso nos próximos 5 anos. Trocar o meu celular, pintar a minha casa, sei lá, botar uma piscina, sabe? São coisas que eu sei que eu vou ter. Gente, quando você olha, é simples. Olhe pra sua vida. Vamos pegar esse ano, tá? Só esse ano. Teve Dia das Mães. Cara, tu sabia que tu ia gastar. E aí? Vai ter o Dia dos Namorados. Quem é casado sabe que vai gastar. Tem talvez o seu aniversário, da tua esposa, do teu marido, do teu pai. Você vai gastar. Por que não tá lá no planejamento? Ai, pois é, eu não sabia. Todo ano tem. Tem Natal, tem aniversário do teu filho. Tá lá. O que você tem que planejar é quanto que você vai gastar. Marrone, pela minha realidade de agora, cara, eu não deveria gastar. Mas já que eu tenho que gastar pra uma questão emocional, eu vou reservar R$50. E você vai lá e reserva R$50 em cada data pra você gastar. Mas já vai fazer com que você gaste mais dinheiro. Só que se você sabe que você vai gastar, por que você não criou uma renda extra? Por que você não comprou um gradado de água que foi vendendo o sinal? Por que você, sei lá, não virou Uber? Gente, eu não sei. Eu só sei que você precisa agir em cima do que você sabe. Tá? Aí sobrou 20% nesse rolo todo. 50% pra que eu viva. 10% lá pro marrone idoso. 10% pra minha profissionalização. Cara, sobrou 30%. 10% pros próximos 10 anos. 10% entre 2 e 5 anos. E sobrou 10%. Sabe o que você faz com esses 10? Compra milhas. Investe em milhas. Por quê? Porque isso vai aumentar o teu capital pra que você continue investindo. Mas agora sim, você gasta tudo, está endividado, e você quer pegar 10% e usar em milhas? Tem pouca chance de dar certo. E sim, gente, o teu capital vai aumentar. Vai. Você vai ganhar os 20% que eu falei. Só que não vai mudar nada na tua vida. Nada. Você ganhou mil reais a mais, é o que você vai fazer? Você vai investir num celular. Você vai investir numa viagem com teu filho. E aí você comeu o dinheiro, você bebeu o dinheiro. Você tá entendendo o problema? Não é ganhar com milhas. É o que você faz com o dinheiro que você ganha. É somente sobre isso, gente. Somente, somente, somente. Os meus pais, a minha mãe não trabalhava. Ela trabalhava em casa, ajudava meu pai. E meu pai trabalhava com ônibus, tá? Meu pai nunca ganhou mais do que 3 mil reais. Nunca, 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 gente. Nunca. Só que o meu pai, todos os meses, guardava 100 reais. Pegava 100 reais, mas tava embaixo do porquinho. 100 reais, 100 reais. Só que aí eu pego outras pessoas, até amigos dele, que tavam lá, ganhavam bem, ganhavam mal, ganhavam bem, ganhavam mal, ficavam sem trabalhar, abriam empresa. Uma loucura a vida do cara. Então o cara ganhava, não ganhava, ganhava, não ganhava. Só que no resumo de 40 anos, esse cara terminou sem dinheiro. E meu pai guardando 100, 100, 100, 100, 100, ele conseguiu comprar um terreno, ele conseguiu comprar uma casinha. Ele vive hoje, ele nunca teve um cartão de crédito. Só que ele se determinou, cara, olha, eu vou fazer a besteira que eu fizer, mas o meu 100 reais vai estar guardado. Posso beber todo o resto do dinheiro, mas 100 reais vai estar guardado. E aí entra o quê? Entra o jogo do dinheiro. Porque o dinheiro, ele só pode estar em dois lados. Ou a seu favor ou contra você. Quando ele está a seu favor, ele pode gerar aí, gente, sem muito esforço, no momento que nós estamos, de 10 a 20% de lucro no ano pra você, sem muito esforço, eu falei. E você deixa esse dinheiro lá por 30, 40 anos, tá? Com o esforço, entram as milhas, entram as oportunidades, entra o movimento da tua vida. Só que quando esse dinheiro está contra você, ele te tira 10% ao mês. Quem já deveu no cartão de crédito sabe o que eu estou falando. Quem já financiou uma casa e atrasou sabe o que eu estou falando. Quem precisou pegar dinheiro com a Jota sabe o que eu estou falando. Então você só tem duas escolhas. Cara, eu quero que esse dinheiro me ajude ou jogue contra mim. Só que quando ele está contra, ele está muito forte. Quando ele está comigo, ele está na boa. Então eu tenho que entender isso aí. E assim, eu falo de milhas, eu ensino sobre milhas, eu quero que vocês investam em milhas, mas eu não sou o cara que vou dizer, não, venda tudo pra investir em milhas. Nunca faça isso com nenhuma situação. Nem com Bitcoin, nem com Chitcoin, com nada, tá? Porque olha só, o mundo ele é mutável. Hoje, por exemplo, o mundo quer, o Brasil quer, que você pegue o seu dinheiro e aplique. Sabe por quê? Porque daí os bancos vão pegar esse dinheiro e vão emprestar pro país. Esse é o jogo. Por exemplo, existem países evoluídos aí, Suíça, talvez Portugal, talvez Estados Unidos, que eles não querem o seu dinheiro, porque eles têm dinheiro. Sabe o que eles querem? É que você abra negócios. Então você vai ver, se você te deixar o dinheiro parado no banco, lá você vai ganhar 5% no ano. Só que se você abrir um negócio, você tem chance de ganhar 50%. Aqui no Brasil, se você for abrir um negócio, você tem um caminhão de imposto e você tem chance de ganhar 5%, tá? Só que, se você deixar o dinheiro parado no banco e você ir viajar, você vai ter 15% garantido. No momento que nós estamos falando aqui, tá? Isso pode mudar toda hora. Então o que eu entendo com isso? Que o país quer o meu dinheiro, né? O banco quer o meu dinheiro pra emprestar pro país. Ou seja, o país ganha porque ele usa o meu dinheiro e passa a dívida lá pra frente. O banco ganha porque ele empresta pro país e ele ganha dinheiro do país. E você ganha porque você empresta pro banco. Só que vamos pensar o seguinte, cara. E se aparecerem oportunidades? O que você faz com esse dinheiro? Você precisa ter esse dinheiro pra usar. Vou usar o exemplo da pandemia que nós vivemos aí. E eu tava lá na minha, vivendo, ganhando meu dinheirinho, aplicava aqui, aplicava ali, bem pouquinho. Só que aí surgiram oportunidades. Surgiu oportunidades pra gente de comprar um sítio. Cara, era um sítio de 20 mil reais. Cara, vamos comprar. A gente se vira, dá um jeito, vamos lá. Compramos o sítio. Hoje ele já vale 60. Surgiu a oportunidade de comprar uma casa, 300 mil reais. Hoje ela vale 450. Só que se eu ficasse com aquela cabeça presa de não, é só CDB, CDB, CDB. Não, é só ações, ações. Não é sobre isso. É sobre mundo. Você olha pro mundo. Ah, teve um amigo meu que tava endividado e ele estava vendendo o carro dele. Era um carro bem ruimzinho. Mas ele queria vender por 4 mil reais. Eu olhei o carro e disse, cara, eu quero. Meu Deus, tu é louco. Eu quero esse carro. Peguei por 4, vendi por 9. Eu investi nele. Óbvio, não tem como pegar um carro de 4 e vender por 9 sem fazer nada. Mas eu investi exatamente onde valorizava o carro. Então eu peguei por 4, investi 2 e vendi por 9. Eu ganhei o quê? 6 mil sobre 9 ali, eu ganhei 3 mil reais. Cara, milhas nunca faria isso pra mim. Só que foi o dinheiro com milhas que me fez gerar esses 4 mil reais. O sítio, nós pagamos quase todo ele com milhas. Por quê? Porque nós investimos os mil reais por mês. Fazia virar 1.100. Esses 1.100 eu pegava, aplicava, tirava a diferença pro sítio. Fazer isso no nome da minha esposa, nós geramos ali 600 reais por mês, que era a parcela do sítio. Só que se eu pensasse, cara, o que eu faço com o lucro da milha? Eu não sabia. Só que o que eu fiz? Eu criei uma dívida e criei uma solução pra pagar ela. Por que você tem que assistir essa aula? Por que eu tô te vendendo aqui? Que você inclua as milhas no meio dos teus investimentos, no meio da tua vida. Marrone, mas cara, eu tô endividado. Começa hoje. Pega 100 reais teu e divide lá. 20 reais eu vou comprar de milhas. 20 reais eu vou investir num... Vou deixar na minha conta parada, num CDI, num CDB. 20 reais eu vou investir em mim, vou comprar um livro pra mim. E 20 reais eu vou guardar pra aposentadoria lá na frente. Ok. E aí você vai ganhar mais dinheiro. Cara, parabéns, você ganhou um aumento. Agora você guarda 200. 40 reais você compra de milhas. 40 reais você investe em você. Já vai dar um livro e mais um portal aí de um curso. E aí você vai subindo. Qual é o nosso problema? Hoje é que nós queremos esperar estar pronto pra começar. Não, Marrone, quando eu tiver 500 reais por mês, cara, aí sim eu vou investir em mim. Você não vai ter. Gente, dinheiro não é feito pra sobrar. Quando a pessoa no final do mês fala, pô, Marrone, cara, sobrou mil reais aqui, ó. Posso comprar de milhas? Pode. Mas você já perdeu dinheiro. Por quê? Porque não deveria ter sobrado. Dinheiro não é pra sobrar. Você tem um planejamento do mês, você já sabe. Olha, entrou o dinheiro, já vou investir mil reais. Vai sobrar seis mil. Vou fazer isso, 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 isso. Tem que zerar. Não tem que sobrar dinheiro. Dinheiro que sobrou é um dinheiro que você não usou. E aí você perdeu o dinheiro com isso. Então comece a colocar as milhas no meio dos teus investimentos. Eu tenho alunos aqui que falam, pá, Marrone, cara, eu já tenho 100 mil investido. Eu posso passar pro CDB pra conseguir um cartão black? Cara, passa 10, consiga o cartão black e usa esse cartão black pra investir. Pegue o lucro das tuas milhas e coloca ali. Não, Marrone, cara, eu quero fazer uma viagem no final do ano e nós estamos guardando mil reais por mês. Ótimo, ótimo. Mas pegue 500 de dinheiro e compre de milhas. E aí esse lucro todo você vai realocando nesse aí. Ou seja, em vez de ter 12 mil, você vai ter 15 mil. Você ganhou 3 mil simplesmente por usar. Então não é sobre as milhas salvarem a sua vida. É sobre as milhas te permitirem jogar um próximo nível. Mas a milha é que nem um turbo num carro. Ela não vai fazer um fusca ganhando a BMW. Mas ela vai fazer um fusca andar mais rápido do que aquele fusca. Vai fazer um celta andar mais rápido do que aquele celta. O que eu tenho visto aqui, principalmente porque o meu curso é barato, o meu programa é barato, são pessoas que nunca juntaram nada na vida, que acham que milhas vai mudar a vida delas. Não, mas tem um amigo meu que ficou rico fazendo... Gente, não façam isso. Dá pra ganhar dinheiro sim, 20% por operação. Você compra hoje, espera o momento, transfere e vende. Em 90 dias você vai ter ganho 20%. Mas vamos ser honestos, uma pessoa que ganha 2 mil reais por mês vai poder investir quanto? Mil? Um período de seis meses? E vai fazer mil virar quanto? Mil e cem? Mil e duzentos? Mil e duzentos muda a vida de alguém? Nem de perto. Nem de perto. Mas se esse cara pegasse esses duzentos que ele ganhou de lucro e comprasse de livros pra ele e pagasse uma Finclass e pagasse um Stady, esses cursos baratos que tem aí que são bons, ele passaria a ganhar mais dinheiro e conseguiria investir mais dinheiro em milhas e teria mais resultado. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Por que muitas pessoas que ganham na Mega Sena ficam pobres? Porque elas não sabem o que fazer com o dinheiro. Então o cara vai lá e compra um monte de passivo. Ele compra uma casa que tem 100 mil de imposto. Ele compra um carro que tem 14 mil de imposto. E aí aquele carro mata a grana dele. Agora, quando você sabe o que você tem que fazer, cara, você vai lá, você faz três, quatro aplicações, ponto. Nós tivemos casos aí de Big Brother, por exemplo, que ganhava um milhão. Então, cara, os que ficaram ricos não eram os mais inteligentes, mas eram os que pediram ajuda. Tem um cara muito legal que eu acompanho, que ele é fisiculturista, que ele foi lá, pegou um milhão dele, tirou 200 mil pra ele resolver a vida dele, pegou os 800 mil e deu pra um cara de investimentos. Cara, ele ajuda aí a comprar apartamento, comprar o caso, abrir uma imobiliária, ele gerencia os apartamentos dele, pronto, não precisa mais trabalhar. E aí? Aquele cara que era o bonzão lá, pagou uma imersão lá nos Estados Unidos, pagou um ano sabático, comprou um iate, ficou num hotel de 125 mil a diário, acabou o dinheiro. E aí? Então, isso é muito importante, tá? Crie dinheiro pra que você possa multiplicar esse dinheiro. Multiplicar um real não muda a tua vida. Fazer um real, gerar 10 e 10 eu multiplico, aí começa a ficar interessante, tá? Pense nisso. Se você já tá aplicando aí, por favor, reveja a sua vida se tá dando certo. Se não, organize tudo, tá? Organize tudo, cria sua planilha e diz, cara, agora vai. Você tem seis meses aí pra fazer acontecer fácil, tá?